O que é pra tudo? Música do Carnaval! Tá faltando uma pessoa aqui pra bagunçar tudo. Tá faltando quem? Tá faltando quem? Cadê? Olha quem tá aqui, galera! Quem gosta do pincirico, deu um gritão, porque agora vai rolar a fechação, viu? Vocês gostam? Porque eu adoro o Márcio Vitor. Ai, como é duro ser gostosa, pincirico! Eu estou aqui, é disso que o povo gosta. Se mexer com o Márcio Vitor, a favela corta! Como vocês podem ver agora, aquela que vocês gostam. Quase virei romance nos livros de Zéria Gatai. Se Caetano não fizer a música para mim, Márcio Vitor faz! Faço mesmo! Eu fui em Santa Mária só pra conhecer Dona Candor. Márcio Vitor começou a cantar, a fechação começou. Eu só leio o crédito do Brasil e o pincirico ganhou o mundo inteiro. Se prepare, meu amor, vai começar o bate-cabelo! Eu não tenho preconceito, viva a sua vida do seu jeito. Eu não tenho nada a ver com isso, se o mundo é colorido. Em Salvador, vem Leopet. E no Rio, vem Juliette. Em Manaus, vem Apopete. Em São Paulo, vem Apopete. Em Salvador, vem Leopet. Ela fechou tudo, vem Juliette. Arrasou tudo, vem Apopete. Sai do chão, vem São Paulo, Apopete. Até as mulheres, sai do chão! Bote o cabelo, vai, vai! Bote, bote, bote! Música do carnaval! Bote, bote, bote! Bote o cabelo, bote o cabelo! Bote, 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 bote! Ela bate o cabelo, ele bate o cabelo! Bote, 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 bote! Eu não tenho preconceito, viva a sua vida do seu jeito. Eu não tenho nada a ver com isso, se o mundo é colorido. Em Salvador, vem Leopet. No carnaval, vem Jumilé. Em Minas Gerais, vem Apopete. Em São Paulo, Apopete. Em Salvador, vem Leopet. E no Rio, vem Jumilé. Em Manaus, vem Apopete. Em São Paulo, Apopete. Até um com mais. Bote o cabelo, bote o cabelo. Bote, 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 bote! Bote o cabelo é sucesso! Bote, bote, bote! Você é você, você é você, você é você. Bote, bote, bote! Ele bate o cabelo, ela bate o cabelo. Bote, bote, bote! Ele é feliz. Ele é feliz. Ela é feliz. Ela, ela. Ele. Ela. Ele. Ela. Ele. Ela. Minha galera tá gostoso aqui. Até a saída do chão. Bate cabelo, bate cabelo Todo mundo joga na dança do bate É do bate cabelo, é do bate cabelo É bate cabelo, bate cabelo E eu não tenho preconceito Me vai saber dar do seu jeito Eu não tenho nada a ver com isso Em Salvador, em Leão Pé E lá no Rio, em Júlia Já é na internet Em Salvador, em Leão Pé E lá no Rio No Brasil, você Você, você Bate cabelo Bate cabelo Bate cabelo, bate cabelo Ela bate cabelo, ela bate cabelo Ele é feliz Ela é feliz Ela, ela Ele, ela Ele, ela Todo mundo uma alegria Até as mulheres Ele bate o cabelo, ela bate o cabelo Bate, bate, bate Ela ganha o sucesso do carnaval Bate, bate, bate Bate cabelo, é alegria Bate, bate, bate Bate o cabelo, ela bate o cabelo Ação, 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 ação Gente. Ainda bem que é ditado, viu?